Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a revista da Eudora, ciclo 14, já com os kits de Natal e o novo lançamento da Eudora, o Eudora Rouge, eau de parfum. Então, vamos lá. Essa revista, a gente mostra aqui pra vocês as datas que começam, né, em cada região, aí pra vocês acompanharem, a cada região, uma data que começa a vigorar a revista, tá bom? Então, vamos aqui. Aqui tem o lançamento, né, o Eudora, o novo eau de parfum, ele sozinho na campanha vem por R$ 129,00, ele com o hidratante, R$ 169,90, e levando ele e o hidratante, essa bolsa, fica R$ 69,90. Aqui é um estojo, que vem a colônia de ovete cristal e a de vinila C, por R$ 109,90 os dois, preço bom, né? Aqui vem o estojo, é, com três sabonetes, R$ 29,90, aqui estojo com creme hidratante para as mãos da linha E, o Pital e o Velvet, R$ 34,90. Aqui o estojo Clube VIP, Clube 6 VIP e o Clube 6 tradicional, o Clube 6 VIP, por R$ 79,90, a colônia e o Balmy pós-barba, e o VIP, que vem desodorante de colônia, e a espuma de barbear, por R$ 79,90. Aqui o estojo Diva por natureza, R$ 89,90, a colônia mais o hidratante. Aqui vem o estojo, é, Divina Gold, por R$ 129,90. Aqui o estojo Velvet Premium, com shampoo e condicionador R$ 34,90. Aqui o estojo Make, Eudora, o batom mais o esmalte, né? Cada opção, R$ 39,90, quer dizer, o conjunto, né? Não são todos eles. Cada um, R$ 39,90, o batom juntamente com o esmalte. Aqui o estojo H, R$ 39,90, um balmy pós-barba e o creme para barbear. Aqui é o estojo Chic, na verdade não é o estojo Chic, gente, vem três hidratantes, né? O Prelude Blanc, o Chic e o Auron Rubra, três hidratantes, R$ 79,90. Aqui vem o estojo S Premium, o perfume mais uma necessaire, por R$ 129,90. Aqui o estojo Aflorar, sabonete em barras e uma esponja, R$ 22,90. Estojo Aflorar Maçã, R$ 59,90. Vem hidratante para as mãos, sabonete em barra, sabonete íntimo e uma esponja, R$ 59,90. Aqui o estojo Baunilha, a obceção por Baunilha, R$ 64,90. Vem a colônia, o hidratante e sabonete líquido. Aqui o estojo Auron Turquesa, R$ 119,90. O Auron Turquesa mais uma necessaire. O estojo Alteia, R$ 109,90. Vem o perfume mais o hidratante. Aqui o estojo Kiss Me Rosa Marcante, R$ 32,90. O batom mais o hidratante. Aqui o Kit Soul, mini olhares. Uma mini máscara mais um mini lápis, R$ 35,90. Aqui são só colas, só cola presenteável. Aqui estão os valores. Aqui são necessaire, eu não vou focar muito. Dá para vocês verem os valores das necessaire. Quem gosta. Eu ganho muita necessaire, gente. Só que eu não uso uma ou duas. Tenho tanta necessidade de muitas. Quando eu viajo mais que eu uso, eu uso mais caixinhas. Aqui o lançamento, né? Já mostrei o Rouge, Eudora Rouge ou de Parfum. Já estou testando, já trago a resenha para vocês. Notas de maçãs vermelhas. Maçã vermelha, ameixa, contrasta com a intensidade das madeiras e a flor de jasmim. Então, preço bom de lançamento, R$ 129,90. Ele será vendido por R$ 159,90. E R$ 75,00, gente. Aqui, né? A linha... O Luz de Parfum, o Deluxe e o Eudora. O mesmo valor vai ser o Rouge Royal. Rouge Royal, não, gente. Rouge. Eudora Rouge. Aqui, os hidratantes, né? R$ 74,00. O acetinado. O rostinho, R$ 69,90. R$ 70,00 e R$ 70,00. R$ 75,00, R$ 70,00 e R$ 70,00. Aqui também não tem promoção. Vocês sabem que eu foco mais nas promoções, né, gente? Então, que não tiver promoção, eu deixo aí. Vocês vão passando e verificando, né? Dá para vocês verem os valores aí direitinho. Aqui também não tem promoção. A linha Dualtea. O Lumis. Diva. Aqui a máscara está em promoção. Efeito de cílios postiços, R$ 47,00. A linha Aurin não tem promoção, apenas o Aurin. Turquês, o sabonete, R$ 22,99. Perfumaria. E aqui está o Prelude, sabonete líquido. Prelude S, R$ 24,00. Aqui desodorante, R$ 14,99. Aqui também sabonete líquido, a linha Floral, R$ 22,90. Sabonete líquido, R$ 22,00. Então, aqui tem mais em promoção o sabonete. Aqui a linha Kiss Me. Não está em promoção. Aqui está em promoção os desodorantes. Aqui o novo Carbon Speed. R$ 89,90 em lançamento. Aqui promoção a espuma de barbear, balma pós-barba, da linha Carbon. Aqui não tem promoção. Aqui promoção de desodorante. O Clube VIP. Aqui também, Shower 2 em 1, cabelo e corpo, em promoção. Aqui sabonete, em promoção da linha H. Aqui já mostrei o desodorante, promoção. Aqui o batom, eu adoro a Matte Fix, R$ 29,99. Aqui o Deluxe, vermelho e verniz. O Soul Kiss Me, R$ 16,99. O Soul Kiss Me, também o Matte, R$ 17,99. Os esmaltes, R$ 14,99. Que, aliás, aqui é cobertura verniz alto brilho, R$ 14,99. Os esmaltes, o Cabernet, R$ 12,99. Então, os outros não estão em promoção. Apenas o Cabernet e a cobertura verniz. Aqui, batom longa duração R$ 33,99. Aqui o Lip Tint, R$ 29,99. Nunca tem, gente. Sempre tá em falta. Aqui promoção. Cada duas unidades, paga R$ 27,99. A da linha La Victorie. Aqui não tem promoção nas bases. Aqui o Skin Perfection, pó iluminador. R$ 50,00, R$ 49,99. O pó matificante, também, R$ 49,99. Aqui não tem promoção. Aqui tem o Diva Volume Máximo, R$ 46,99. Aqui não tem promoção. Então, a gente tá passando um pouquinho mais rápido, porque não tem promoção, então eu não vou focar tanto. Aqui lápis da linha Soul, nude arraso, R$ 21,90. Aqui é sombra pigmento, R$ 23,99. Aqui é sombra compacta, R$ 21,99. Demarquilante, R$ 21,99. Aqui estou de mini olhares, R$ 35,90. Que é uma mini máscara turbo e um mini lápis cajal. Aqui é a linha NEO, né, a entidade toda em promoção, aí vocês acompanham. Sabonete, gel secativo, de ação rápida, máscara esfoliante, fluido hidratante, loção de estrigente, efeito gelado, gel facial purificante. Então, a linha NEO tá em promoção, cuidados para o rosto. Aqui base, protetor solar diário com cor, né, o sunscreen. Aqui a linha solar, né, o verão, tá em promoção na campanha vigente. A campanha atual está em promoção, começou, inclusive, começou agora, né, a promoção, o ciclo. A linha se age. Aqui as máscaras em promoção, revela os cachos, elsa cor, o prolongo liso, todas em promoção. Aqui também reconstrói o fio, blindagem dos fios. Aqui o mousse, gente, isso aqui é muito bom, muito, muito, muito bom. Eu comprei, acho que mostrei para vocês, eu fiz vídeo. É o mousse modelador, ele dá um volume muito legal. Eu mostrei o vídeo, fiz um vídeo mostrando o resultado do meu cabelo. Muito bom, recomendo. Aqui spray de alta fixação. Desodorante. Aqui a velvete premium, não tá em promoção, então já vou adiantar. Desodorante antitranspirante em creme, R$15,99. A linha Floral, sabonete líquido de promoção, R$17,99. Aqui a linha Impression, em promoção, o estojo, com espuma de barbear e um gel, pós-barba R$54,90. Desculpa. Aqui a opção 2.1, o de parfum, mais desodorante e aerosol R$149,90. Aqui o ouro de parfum, mais o aerosol, mais uma espuma de barbear, mais um creme pós-barba, mais um Eudora cinto dupla face, R$239,90. Aqui o estojo La Victorie, o ouro de parfum, mais um creme incentinado, R$199,90. Aqui o estojo miniatura, tecidos, R$59,90, vem a miniatura do hidratante, R$120,90, mais o hidratante de velvete cristal, mais o puro algodão. Três hidratantes, R$120,90 cada, R$59,90. Aqui o estojo de carbom, com a necessaire R$124,90. Só a colônia R$89,90, junto com a necessaire R$124,90. Aqui em promoção, né, o Duo Lip Team, R$29,90, assim, cinco cores, tá fazendo muito sucesso. Tá bom, então, gente? Então, é isso. Espero que gostem. Beijo e até o próximo vídeo. Ah, e já já trago resenha do novo Eudora Rouge. Beijão! Tchau! Tchau!